Música Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o veabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens Cerra, cerra, dois, cerro, cerro, capa do vovô A terceira vó já fez dois, quatro, um, dois, três, quatro Eu sou a professora Fabiana do terceiro ano A Da escola Chico Arruda Nós estamos estudando o caderno Aprender sempre de língua portuguesa Sequência didática 1 Estamos aprendendo sobre os trava-línguas Que são textos de tradição oral Eles promovem uma competição Sadia entre as crianças Porque eles querem ler cada vez mais rápido E melhor que o amiguinho E isso faz com que os alunos Tomem gosto pela leitura Que eles se aprofundem, busquem ler cada vez melhor Nós desenvolvemos essa sequência Fizemos a leitura de vários trava-línguas Eu propus como atividade para os meus alunos Que eles realizassem a leitura de um trava-língua Meu nome é Isabelle Fernando, sou do terceiro ano A e hoje eu vim ler um trava-língua A rosa perguntou para a rosa Qual é a rosa mais rosa? A rosa respondeu para a rosa Quem é a rosa mais rosa? É a rosa cor de rosa É a rosa mais rosa? É a rosa mais rosa?